Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô até agora sem dormir. Nos últimos minutos, nas últimas horas, a gente tem visto nas redes sociais uma postagem atrás da outra do que está acontecendo lá no Afeganistão. E... Qualquer pessoa que não... não consiga sentir piedade... empatia... precisa rever os seus conceitos de ser humano... porque é muito triste, eu... eu acabei de receber um vídeo, uma amiga me mandou um vídeo pra mim... e mexeu muito comigo porque... eu tentei me colocar no lugar daquelas pessoas... e eu tô sentindo, sabe, algo aqui dentro do meu coração que eu não sei explicar, sabe, gente? Pessoas... subindo em aviões... pro lado externo... o avião decolando... pessoas caindo... somente pessoas... em extremo desespero... é capaz de fazer uma coisa dessa... sabendo que é impossível alguém se segurar do lado externo de um avião em pleno ar... meu Deus do céu... tudo isso por conta... de um grupo... que... tomaram o poder... meu Deus do céu... tem misericórdia, Senhor... eu tô sem assim... eu tô... eu tô... eu tô sem palavras... eu tô... meu Deus do céu... meu Deus... briga de poder... parece ser tão fácil as pessoas viverem unidas... parece ser tão fácil as pessoas viverem... uma amando a outra... em comunhão... e... as pessoas complicam... tanto... essa guerra de ego... essa guerra por poder... essa guerra por... essa guerra por... liderar... essa guerra por estar sempre acima um do outro... é... oh, Deus... que Deus venha ter misericórdia... que Deus venha ter... compaixão... piedade... porque... nós nunca estivemos... eu, particularmente, nunca estive no Afeganistão... nunca conversei com alguém de lá... mas são gente... são pessoas... são seres humanos... independente da... da cor... da religião... da tribo... da raça... independente de qualquer coisa... são pessoas... são pessoas... como eu... como você... que Deus venha... ter de misericórdia... num momento como esse... a gente... se sente, sabe... tão incapaz... porque... se a gente tivesse o poder... de fazer o que desejamos... a gente ia lá... e pegava todo mundo... e trazia pra dentro de casa... e cuidava... e alimentava... e abraçava... e zelava... e abrigava... mas... a gente não tem esse poder... sabe... a única coisa que a gente pode fazer... é... é orar... é pedir pra Deus ter misericórdia... é pra Deus... tocar em coração... nos corações de pessoas... que podem ajudar... diretamente... oh Deus... tem misericórdia... Senhor... e eu fico assim... sabe... eu fico... eu fico pensando... imaginando que ainda existem pessoas que... vê... os vídeos... vê... as imagens... e... não dão a mínima... não estão nem aí... sabe... não estão nem aí... pra dor do outro... eu fico... oh Deus... oh Pai... oh meu Deus... oh meu Deus... tem misericórdia... tem misericórdia... Deus... nesse momento... nós pedimos ao Senhor... a misericórdia... a piedade... para com os nossos irmãos... daquele país... tem misericórdia... Deus... nós oramos... e nós pedimos ao Senhor... que o Senhor venha ter de compaixão... e envia... o socorro... envie Senhor... quantas pessoas Pai... quantas pessoas... sofrendo... tudo por conta... dessa maldita... vaidade de ego... idolatria de ego... meu Deus... tem misericórdia... Senhor... que as lágrimas... que se derramam... nesta hora... sejam interpretadas... por Ti... porque... diante disso... a gente não consegue... nem orar... Pai... só... gemer... sentir a dor... e as lágrimas... falam por si... tem misericórdia... tem misericórdia... que Deus cuide... de cada um... das crianças... todas... oh... meu Deus... que Deus cuide... que Deus guarde... os idosos... homens... mulheres... que Deus guarde... todos... pessoas do bem... Deus... venha ter misericórdia... que nós possamos... ter mais empatia... uns pelos outros... que nós possamos... nos policiar... porque... essa idolatria... de ego... essa... 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 vaidade... de ego... ela pode alcançar... qualquer país... é um mal... que permeia... sabe... que permeia... então por isso... nós precisamos tomar muito cuidado... que nós possamos... ser pessoas... que tenham mais empatia... um pelo outro... eu sei... que está escrito... na Bíblia... eu sei... que nos últimos dias... virão tempos difíceis... homens amantes... de si mesmo... eu sei... que nos últimos dias... o amor de muito... iriam se esfriar... mas não é porque está escrito... na Bíblia... que eu vou aceitar isso... não é porque está escrito... na Bíblia... que eu vou me esconder... atrás da profecia... para poder... me acomodar... e ficar confortável... com isso... não é porque está escrito... na Bíblia... que eu vou me acomodar... e ficar confortável... com isso... porque eu não vou... não dá... não dá... não dá... não dá... e que nós não venhamos... fazer parte desse grupo... que o amor vai se esfriar... que vai se tornar... amantes de si mesmos... que nós possamos... cada dia mais... ser a mudança... que nós queremos ver no outro... eu gostaria muito... que você compartilhasse... esse vídeo agora... para que de alguma forma... toque o coração de alguém... em nome de Jesus... que Deus nos abençoe... que Deus nos guarde... que Deus nos livre de todo o mal... de todo o mal... Deus abençoe a todos... um ótimo dia a todos... e... vamos continuar orando... pelos nossos amados... irmãos... lá no Afeganistão... Deus abençoe... tchau!